TV Artilheiro Gol do Fortaleza Coloca a bola, que foi lançada lá pro Micael Observou, vai tentar bater fora da grande área Em dois tempos o Gustavo Crispim fez a defesa Toriza Nathanael Freitas Abrança de falta pra equipe do Fortaleza Bateu, espalmou o goleiro Vai tentar evitar a saída de bola Mas não conseguiu Vai com o Tony Vai passeando, faz a enfiada de bola Chega na grande área e o Micael Bateu Gol Do Fortaleza Balançando a rede no CT Ribamabiserra Para Floresta e Itanema Já já, a bola foi lançada na grande área O voleio sobrou pra defesa No goleiro Gustavo Depois de Guilherme Boa ali, Gabriel Cunha sobrou ali pro Ailton Tá na grande área, vem cair o Sabino Cruzou, mas a bola foi muito alta Pegou muito baixo, a bola acabou saindo pela linha de fundo Viu tocar mais atrás com o Jonathan Recebe Arthur Mais atrás de novo Com o Tony Passou pro meio O Michel recebeu Tocou pra grande área Olha pro Robinho Ajeitou, tocou de direita Direto pro gol Gol Pro Fortaleza Balançando a rede no CT Ribamabiserra Fazendo o seu terceiro gol pra equipe Mais uma vez a chegada Sobra mais atrás Vem com o Gabriel Cunha Vai chutar fora na grande área Pra defesa de Gustavo Crispim Vem de novo Fortaleza Tenta dominar Davi Ferreira Vem aqui pelo Calcaia Sobrou aqui pro Felipe Maciel Tirou, puxou pra direita Cobrou de fora na grande área E o gol Gol Pro Calcaia Além do nosso Instagram Arroba FCF Oficial Chega Fortaleza Vai pela direita Vem que além da marcação Olha a caneta Davi lançou na grande área Desvio de cabeça Gol Pro Fortaleza Juan Fidelis Camisa 17 TV Artilheiro Pro Fortaleza Pro Fortaleza E o gol Chega de dentro Tenta Tenta